Eu sou o Morgatti, fotógrafo, prazer aqui estar com vocês. Vocês vão poder apreciar um trabalho que a gente fez muito bacana, que é a campanha do Mega, do Megapolo, com a Fernanda Lima, que é essa princesa maravilhosa que hoje está na Rede Globo lá. A gente tem prazeres imensos de poder vê-la todos os dias e eu tive o prazer de reencontrar minha amiga, que é uma grande amiga agora, aqui nessa campanha maravilhosa, com uma equipe super famosa, super bacana. Desde o ano passado, eu venho com uma ideia de realmente querer uma personagem que representasse o shopping no ano, no decorrer do ano de 2009. Nós fizemos algumas seleções, quem foi a escolhida foi a Fernanda Lima, pra estar à frente, representando a cara do Megapolo Moda, nesse ano de 2009, e fui buscar referências pra primeira campanha do ano, que seria a campanha outono-inverno 2009. E achei uma campanha muito bárbara, da Salvatore Ferragamo, fotografada pelo Mário Testino, onde a mulher, ela realmente é uma mulher poderosa, fashion. E pra compor essa campanha, nós pegamos mais três modelos homens, pra realmente ter esse equilíbrio dessa mulher, em contrapartida, juntos, modelos, compondo a cena. O que eu tentei emprestar um pouco pra essa campanha, né, foi uma alma de glamour, me inspirei meio que na verusca, por causa do volume do cabelo, essa coisa toda. E tem uma leve inspiração de anos 70, também, aí, no look. Como o inverno, com essa história da crise, tá super sortido, não tem tendências a ser seguidas exatamente, então, na verdade, a gente mixou um pouquinho de cada. Então, tem desde os florais que continuam no inverno, com as sobreposições, que dá esse ar de meio 60. O étnico, que tá super em alta, que a gente escolhe, acaba escolhendo um gueto, ou um país, aqui, no caso, é um pouco africano, isso aqui. Tem a tendência do safari, que é essa história, que é africano também, mas traz esse animal print, misturado com tecidos mais rústicos. Foi muito bom fazer a campanha do Mega Polo Moda. Primeiro, porque reencontrei o Morgade, o fotógrafo, fazia muitos anos que eu não falava com ele, não trabalhava com ele. Depois, porque eu tava com a minha equipe, meu maquiador, figurinista, as pessoas com quem eu gosto de trabalhar, em quem eu confio, e que fizeram um belo trabalho, porque juntaram todas as roupas aqui do shopping e fizeram belíssimas combinações. E foi um dia muito agradável, conseguimos fazer todas as fotos em tempo, e com certeza eu voltarei aqui pra acabar a campanha. Tô muito feliz. Obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.